O desmatamento ilegal na Amazônia atingiu a menor taxa anual dos últimos 23 anos e pela primeira vez ficou abaixo dos 5 mil quilômetros quadrados. De agosto de 2011 a julho deste ano, a área degradada foi de 4,6 mil quilômetros quadrados, o que representa uma redução de 27% em relação ao período anterior. Em 2004, o Brasil assumiu a meta voluntária de reduzir o desmatamento na Amazônia Legal em 80% até 2020, com a diminuição da área desmatada para 3.900 quilômetros quadrados. Com os números divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente, falta apenas 4% de redução da área desmatada para atingir a meta, oito anos antes do prazo. Eu ouso dizer, com o ministro Raul, que a única boa notícia ambiental que o planeta teve esse ano, do ponto de vista de mudanças do clima, porque é um país que está cumprindo o seu compromisso, mais que cumprindo, antecipando e fazendo com que a gente possa eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia, que é a nossa meta, que está projetada para 2020. Mas acho que, fundamentalmente, tem um grande marco aqui, que é jogar o desmatamento abaixo dos 5 mil quilômetros quadrados. E para aumentar a eficácia na fiscalização contra o desmatamento, uma novidade. A partir do ano que vem, os agentes do Ibama vão usar esse aparelho aqui para realizar as atuações. O aparelho é interligado com satélites e a multa sai na hora. Em breve, as licenças ambientais vão ser emitidas com um código de barras. O aparelho vai fazer a leitura do código. E caso a licença seja irregular, emite a multa na hora. O sistema eletrônico custou cerca de 15 milhões de reais. E também vai ser usado no controle ambiental, combate a incêndios e no cadastro ambiental rural. Para o Ministério do Meio Ambiente, o novo aparelho vai ajudar a evitar que processos abertos contra empresas que desmatam sejam arquivados por erros que anulavam o processo. Basicamente, hoje, quando a gente vai em campo, ele carrega uma série de informações em papel, livros, equipamentos de GPS, calculadora, coletando de utilização, para que ele possa fazer o trabalho em campo manualmente, levar autos de infração manualmente. E tem, muitas vezes, maiores dificuldades em tomar decisões, identificar informações em campo. Com a implementação do projeto, além de você reduzir esse volume de materiais e equipamentos que ele vai ter que levar em campo, mas, sobretudo, se ganha na qualidade do trabalho.